MÚSICA Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estás sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Que tua pele é minha morada E junto a mim me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque você deu seus caprichos Porque a história de nós doem tão suficiente Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que proceda minha loucura Para sempre estar contigo Júnior Play Playbacks O Moral do Brasil Dizem que sou louca Dizem que sou louca Que o amor é cego Que estou perdida Isso é um mistério Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira E junto a mim me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque você deu seus caprichos Porque a história de nós doem tão suficiente Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que proceda minha loucura Para sempre estar contigo É melhor viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levaria ao luar Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca E que proceda minha loucura Para sempre estar contigo A deso... É birra... Eu quero ver... Eu quero ver embaixo